Fala galera do Erivaldo Grid Solar, pessoal do canal aí, tá? Meu nome é Eli, sou aqui de Várzea Paulista, região de Jundiaí, São Paulo, tá? Eu vou estar apresentando pra vocês o meu sisteminha que eu montei, que o Erivaldo tinha colocado no canal dele, uma placa de 150 watts, né? E eu acabei ampliando um pouco mais aí o meu sistema e acabei colocando duas placas de 155 watts da Rezum, monocristalina, tá? Vou apresentar pra vocês o meu sistema aqui e eu também vou apresentar pra vocês um carinha aqui que tenho certeza que muitos ainda não conhecem e o canal do Erivaldo vai ser o primeiro a mostrar esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o Juntec, tá bom? Então, o pessoal que tem off-grid aí, com certeza vai querer comprar um disso aí. Vamos lá, vou mostrar as minhas placas pra vocês. Bom, essas daqui são as minhas duas placas, duas placas de 155 watts, da Rezum, monocristalina, tá? Estão apontadas para o norte, de acordo com informações aí que eu colhi na internet. Ela está inclinada a 21.7 graus ao norte, tá? Hoje, como vocês podem ver, a produção hoje não está aquela coisa, né? Mas o sisteminha está rodando lá embaixo legalzinho, tá? Então, vamos lá conhecer o nosso Juntec aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Como vocês viram aí de início, quem vai apresentar pra gente hoje um pouco do seu sistema de energia solar off-grid é o nosso amigo Eli, lá de Jundiaí, São Paulo. E com exclusividade, ele vai trazer pra gente informações a respeito aí desse multimedidor pra você utilizar no seu sistema de energia solar off-grid multimedidor de baterias Shuntec. Então, meu amigo Eli, muito obrigado por disponibilizar esse conteúdo aí e trazer informações pra outras pessoas que utilizam o sistema de energia solar off-grid. Então, pessoal, caso vocês tenham também algum equipamento no sistema de energia solar de vocês, e vocês queiram divulgar, passar informações pra que outros tenham conhecimento a respeito aí desses equipamentos, quiser divulgar aqui no canal, deixa uma mensagem que eu divulgarei e postarei esse vídeo aqui com o maior prazer. Já aproveito e faço uma proposta pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Caso esse vídeo ele bata a meta de 5 mil visualizações durante um mês, então preste atenção, hoje é dia 24 de setembro de 2022, então em 24 de outubro de 2022, esse vídeo, se ele tiver 5 mil visualizações, eu vou trazer esse multimedidor aí Shuntec, pra que eu possa fazer vídeos aqui no canal e levar mais informações pra vocês. Como é que vocês podem ajudar? Compartilhando esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, deixando seu joinha, seu curtir, deixando seu comentário, que isso ajuda bastante. Então, eu vou estar deixando o link desse multimedidor aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir aí um pouco mais. E agora vamos continuar aí com a apresentação do nosso amigo Eli. Então, pessoal, como eu havia prometido pra vocês, vou estar apresentando pra vocês um pouco desse cara aqui, tá? É um Diontech. Então, pra você que tem aí o seu sistema off-grid em casa aí, eu tenho certeza que você vai se interessar e vai querer colocar um desse aqui, devido às informações que ele passa, umas informações que são bastante importantes pra gente que costuma acompanhar aí o carregamento, o descarregamento da bateria, quanto tempo falta ainda, e esse carinha aí te mostra tudo, tá? Algumas informações bem básicas que eu vou estar passando pra vocês aqui, tá? Eu não me afinei muito bem sobre esse carinha aqui ainda, mas alguma coisa eu já aprendi e ele já tá rodando aqui, tá? Se tiver alguma coisa depois que esteja errada aí, alguém se aprofundar um pouquinho mais, passa pra gente aí, tá bom, galera? Vamos lá! É... Um, você tá ligado com o módulo lá embaixo, P01, ele me dá a informação que está conectado com o shunt lá embaixo, eu posso colocar outros shunt pra estar monitorando outros bancos de bateria, tá? Temperatura da bateria, quanto tempo esse carinha está monitorando a bateria, tensão da bateria, esse cara também é legal, bastante importante, aqui, como minha bateria está sendo drenada, ele está drenando a minha bateria 32 watts, tá? Esse cara de baixo que eu não sei saber explicar pra você o que que é ainda, não busquei informação, tá? É alguma coisa sobre quilowatts, né? Tá na cara! Tá bom? Aqui ele tá me dando quanto que está drenando a minha bateria, porque, como assim ele, você sabe que está drenando? Eu já vou te falar agora, ó, quando ele está essa cor aqui, meio branco, azulado, ele está drenando, essa flechinha aqui, tá apontando pra direita, quando o meu sistema está produzindo, carregando a bateria, né, esse cara, ele fica verde, e essa setinha aqui, ó, tá? Ela muda de direção, ela fica, é... de outra cor, ela muda de cor, tá bom? E aqui é a porcentagem da bateria, de acordo com o que você for setar aqui, ó, no caso, o meu 64, tá? Por que 64, pessoal? É o seguinte, o que que eu descobri? Essa informação, do 64 que eu tô mostrando pra vocês, é o seguinte, quando a minha bateria está em 12.8, eu posso entrar no menu de configuração, que é aqui, ó, é... cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, esse cara aqui, ó, eu posso vir aqui, e colocar quantos porcento a minha bateria está, entendeu? Se ela tiver com 11.8, e eu colocar zero, essa informação muda, vai ficar tudo zero. De manhã, a hora que começar a carregar, ela vai começar a mostrar pra você quantos amperes foi carregado, entendeu? Outra maneira, minha bateria está com 13.5, beleza? 13.5 que está carregado, está em flutuação, está com 70 amperes, venho aqui, entro nesse cara aqui, tá? E eu vou colocar 100%, coloquei 100% aqui, automaticamente, esse visual que também já vai mudar, já vai ficar 100% a bateria, e ela vai te mostrar 70 amperes aqui, de acordo com o seu banco de baterias, no caso meu aqui é 70 amperes, tá? Que no caso está com 64. E essa informação aí eu achei muito legal. De acordo com as configurações que você faz aqui, o que que acontece? Aqui ele também te passa as informações. Esse cara aqui, ele mostra pra você quantos amperes já você já consumiu, durante o dia. entendeu? E você pode zerar ele também. E esse cara aqui, o que que acontece? Esse cara ele me dá o tempo estimado. Quanto tempo eu tenho ainda pra me drenar da minha bateria, tá? No caso aqui eu estou drenando um pouquinho menos que C20, né? 70 amperes, seria 3 ponto, alguma coisinha aí. Então, se eu continuar drenando esse valor, eu tenho esse tempo de bateria ainda, 26 horas, tá? Ele pode dar uma variada, conforme ali o seu... a drenagem da sua bateria vai subindo ou descendo, tá? E ele vai te dando essa informação aqui que eu achei muito importante. E aqui a gente tem as outras configurações aí, tá? Pessoal, se eu estiver desfocando um pouco aí, desculpa aí, mas eu estou meio desajeitado aqui pra estar filmando, tá bom? Aqui a gente tem linguagem, a gente pode limpar a corrente lá, tá? Pode limpar também a data, que seria aí a clear data aqui, que seria esse tempo aqui, quanto tempo está correndo, tá? Esse aqui é o meu banco de baterias, você coloca de acordo com o banco de baterias que você tem, né? Esse aqui é aquela informação que eu falei pra vocês lá, que se a bateria estiver em 11.8, você coloca zero e você começa a acompanhar quantos ampere sua bateria carregou durante o dia, ou enquanto estiver aí em 13.5 ali, ou em 24 volts, quando você vê que está carregado, você coloca 100% e você começa a acompanhar a drenagem da sua bateria, tá? Isso aqui é o brilho da tela, esse LVP é o VP, aqui é... é... tensão alta, baixa, tensão baixa, e assim vai, que você tem que conectar lá um relê, que já vê um chicotinho, mas pra nós, que eu vi a princípio, nós que trabalhamos aí com o sistema off-grid, não vai ser utilizado, né? Até então. Se alguém tiver mais informações sobre isso aí, pra estar funcionando off-grid aí, o pessoal passa aí, tá bom? Discovery Time, isso aqui não procurei saber o que é, Standby é o tempo que você deixa ligado a interface aqui, depois que você para de mexer, 5 segundos, 10 segundos, no meu caso aqui, eu aperto os dois, ele desliga, e eu aperto os dois de novo, ele liga, tá? Eu deixei no 0,0. Voltagem de calibração, pessoal, isso aqui é muito legal também, voltagem de calibração, por que que o meu está menos 1 ali? Eu peguei o multímetro, medi a minha bateria com o quanto estava de tensão lá embaixo, por exemplo, estava dando 12,6, e aqui nessa interface, aqui na interface, né, desculpa, estaria dando 12,7, o que que eu tive que fazer? Eu calibrei ela, de acordo com o multímetro lá embaixo, eu tirei menos 1, e ficou a mesma coisa que estava no multímetro lá embaixo, a informação que estava passando a tensão da bateria, tá bom? Aqui também é a corrente, ó, a corrente, tá? Você também pode calibrar a corrente, você vai pegar um alicate e um perímetro, vai pôr ali no negativo da bateria, acompanhar quanto que está carregando ou drenando a sua bateria, e vem aqui e vê, tá? Essa informação aqui, se está batendo de acordo com o alicate e um perímetro seu lá embaixo, se não tiver, você vem aqui e calibra, tanto para baixo, quanto para cima, tá? Aqui também a mesma coisa, a temperatura, o meu está menos 4, porque de acordo com a temperatura do meu controlador de carga, o meu sensor desse cara aqui estava dando 4 a mais que o sensor do meu Epever, tá bom? Então eu joguei menos 4, agora ele acompanha a mesma temperatura do meu controlador de carga, tá? Esse adresse aqui é qual o ponto que você está monitorando, que seria o P01 aqui, que você pode colocar 2, 3, 4, se eu não me engano, até 25, se eu não me engano, chante que você consegue colocar e está monitorando os bancos de baterias, tá? Até então, me parece que é isso, não tenho certeza, tá bom? No caso, eu estou usando o meu aqui, é um só. Delay Time, aí você também não sei o que é, corrente radio, também não sei, entendeu? Display Mode também é para você deixar ligado ou desligado o monitoramento aqui, você também pode parar, tá? Está essa informação para mim, eu deixo rolando direto, não é uma coisa assim que vem ao caso que eu falo para vocês assim que eu tenho que ficar acompanhando, né? Esse Relay Mode também não sei o que é, não procurei saber, e esse Restore All, aí que seria aí a restauração de fábrica, né? Se você der ok ali, você vai voltar a toda a restauração de fábrica dele, tá bom? Então, galerinha, isso aí, eu achei muito interessante, ele te passa muitas informações, eu achei muito legal isso aí, tá bom? Se o pessoal aí tiver alguma dúvida ou souber alguma informações a mais aí que eu tenha falado algo que não é isso, o pessoal pode me corrigir aí, tá bom? Até então é isso, essas informações que eu passei para vocês são informações que eu procurei aí nos canais aí do YouTube, né? no Brasil eu encontrei só um vídeo só, um rapaz falando sobre as configurações, as funções dele, mas nada na prática, entendeu? E em outros canais também europeus aí, né? Em outros canais americanos, eu vi o pessoal comentando bastante sobre esse carinha também, mas nenhum dele na prática. Então, o Erivaldo aí, né? Eu estou passando esse vídeo para ele, vai ser o primeiro canal no YouTube a estar colocando aí, tá? Para vocês verem esse cara funcionando aí na prática, tá? No sistema solar, tá bom? Não vai dar para mim fazer a inversão aqui, carregando aqui para mudar o sentido da seta, porque minha produção está muito, está muito baixa, pessoal, tá bom? Mas vocês podem procurar na internet aí sobre esse cara e vocês vão ver aí mais informações, mas no Brasil um cara só que está passando um vídeo sobre esse carinha aí, tá bom? mas já ajudou bastante também esse vídeo aí desse carinha que colocou no YouTube, eu não lembro quem que é e as demais informações que eu fui procurando aí, tá? Entrando em canais estrangeiros aí e traduzindo para poder saber. Comprei no AliExpress, peguei numa promoção bem legal, tá bom? Vou mostrar para vocês também aqui o módulo, tá? O módulo aqui, ó, não tem muita coisa não, ele tem esse módulo aqui que fica com essa luzinha mostrando aqui, né? Que está conectado lá em cima, ele também tem um app, legal, show de bola, esqueci de falar. Ele também tem um app que você baixa no celular, mas não é Wi-Fi, tá pessoal? Ele não é Wi-Fi, ele é somente Bluetooth, tá bom? Ele, as mesmas configurações que você faz lá em cima, lá na interface, você também faz no app, tá bom? Pode procurar na internet aí que você vai ver que você baixa o aplicativo no Play Store, tá? Um módulozinho simples com um shunt, esse shunt meu aqui é para 200 amperes, tá? E é isso aí galera, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí ou mais alguma informação para complementar ou corrigir algo que eu tenho falado aí, tá aí, tá bom? Agradecendo então aí o Erivaldo, tá bom? projetinho realizado aí através do canal dele, né? Sisteminha funciona tudinho aí, né? Com automação do meu inversor, tudo com relé temporizador para poder dar tempo do inversor estabilizar, ligar a chave ETS e tudo mais. Beleza? Erivaldo, um abraço aí, muito obrigado e fiquem com Deus!